Francisco, como vai? Não tão bem como você, mas vou tocando. Sei, tá dando Unimed pra todo mundo. Como é isso? Não tem segredo. Nesse novo plano empresarial, o patrão paga uma pequena parte e o funcionário contribui com mais um pouquinho. Aí ficou fácil ter Unimed. Que maravilha! Conta mais! Agora você tem bons motivos pra ter Unimed na sua empresa. Acesse www.unimednaminhaempresa.com.br e veja como ficou fácil.